Fala galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês onde eu instalei o TXK Para quem não sabe o que é o TXK, o TXK é praticamente um controle remoto de portão De portão eletrônico, onde você não precisa apertar diretamente o botão Ou seja, se torna mais fácil você abrir o seu portão aí utilizando apenas a seletora de farol alto Ou seja, piscando o farol aí no seu veículo Vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje, onde eu instalei esse TXK O TXK eu instalei logo aqui dentro do próprio farol Vou tirar aqui, aqui no farol do Gol G6 ele tem o seguinte gente Ele tem essa proteção aqui de borracha, tem essa aba aqui para vocês puxarem Você vai puxar aqui, com cuidado, pode estar ressecado E você vai ter acesso aqui ao interior do farol aqui Para troca de lâmpada e tudo mais Esse cabo azul aqui gente é o positivo, positivo do farol alto É o que vocês vão utilizar E o marrom é o negativo do farol alto Nesse carro seria o do meio aqui Beleza, esse aqui é o farol baixo Esse aqui é o farol alto Então a gente vai pegar o que? Vai pegar a alimentação do farol alto Vocês podem abrir o cabo aqui e fazer a emenda Tanto no negativo quanto no positivo Ou fazer igual eu fiz ali O que eu fiz? Coloquei o cabo dentro do conector Colocou e prensei ele ali E aqui gente Está no cantinho aqui É o nosso TXK Está aí Beleza Eu não vou ter acesso A placa do portão Para mostrar como faz A central como fica aqui no condomínio Eu não tenho acesso Vou descrever para vocês aqui No desenho como é É muito simples Vocês vão ir na placa Onde está escrito Prog P-R-O-G E tem um botão ali Um switchzinho Para ser apertado Pressionado E logo do lado tem Um switch Um switch não Um LED vermelho Esse LED vermelho Irá piscar Quando vocês Apertarem esse botão Assim que o LED vermelho acender Vocês vão vir aqui No TXK Vocês podem ver que As cores Desse modelo aqui São dois cabos pretos Ou seja Não tem polaridade Nem negativo Nem positivo Vocês podem ligar Aí de qualquer um Dos dois lados Que o próprio Sistema eletrônico Aqui O conjunto eletrônico Do TXK Irá reconhecer Tá gente Irá reconhecer A polaridade Aí Tá bom O que vocês irão fazer então Apertou o botão Lá na placa eletrônica Assim que o LED piscar Vocês vão ter que energizar Aqui tá Vocês podem utilizar É A própria bateria Do controle Para fazer isso Aqui dentro Terá piscar um LED Sinalizando A configuração Ou até mesmo Vocês podem pegar Aqui ó Na própria bateria do carro Pegar Nesse caso aqui O negativo E aqui então O positivo Vocês podem abrir a tampa Aqui que você vai ter acesso Ao positivo aqui Vocês podem interligar O TXK Dessa extremidade Positiva Para o negativo Lembrando Igual eu já falei anteriormente Não Tem polaridade Tá O TXK Você pode colocar Tanto um preto do lado Ou inverter eles Que vai fazer a mesma função Tá bom gente O que a gente vai fazer Então Assim que apertar O PROG Vai encostar aqui Os dois fios Esse TXK Ele irá piscar E a plaquinha do portão também Logo que isso acontecer Já está programado Logo após isso O que vocês vão fazer Vão lá E vai aqui ó Pulsar Tá Pulsar O terminal Tá Da plaquinha aqui Para O portão abrir Assim que vocês Pulsarem aqui Ou seja Ligarem Esse Essa alimentação O seu Portão Que já foi programado A placa do portão Vai receber o sinal aqui De rádio frequência Do TXK E irá Dar o comando Para abrir o portão Tá gente Aí algumas pessoas Perguntam Se quando o farol Estiver alto Essa plaquinha Tem risco de queimar Sobreaquecer Alguma coisa do tipo Não Ela já foi projetada Para isso Para trabalhar Com essa função Se o farol Alto Estiver aceso Direto Como na BR Na estrada Irá funcionar normalmente E não irá queimar Então o TXK Já foi desenvolvido Para isso Para facilitar Sua vida E também Para não causar Esses problemas Então aqui no Gol G6 Como vocês podem ver Ele tem Um espaço Aqui do lado Tá Do lado O que a gente vai fazer Vai pegar o TXK Aqui E vai acomodar Ele Ao lado Aqui Do Do farol Como vocês podem ver Acommodo ele aqui Tá acomodado Vou colocar os cabos Aqui para dentro E já vou vir Tá Já vou vir Com a borracha Para vir Isolando aqui Caixa essa borracha Bem aqui Tá gente Para se caso For lava o motor Ou Vê alguma água de chuva Alguma coisa do tipo Não Vinha entrar umidade Aí dentro Do seu farol Tá Caixa a borracha Adequadamente aqui Ficou alinhadinho Como Original Pronto Já está instalado O TXK É só utilizar Quando você chegar Próximo do seu portão Você pisca o farol alto Tá Ali na seta O portão irá abrir Se precisar de fechar Também você vai dar um pulso Lá E fecha Aí galera Chegando no portão aqui O que eu vou fazer Vou apenas Piscar o farol Pisquei O portão Já vai abrindo Tá Esse aqui já tem Com fechamento automático Beleza O portão Que eu demonstrei Aqui no vídeo É um portão De fechamento automático Tá Então ele não precisa Pressionar pra fechar Galera Quem gostou do vídeo Deixe seu like Tá Deixe seu like Aqui no vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito Se já foi inscrito Muito obrigado Tá Compartilhe o vídeo Pra quem tem Portão eletrônico E muitas vezes Esquece o controle Em casa Alguma coisa do tipo E passa A frição Pra abrir o portão Aí Tá Aqui não Aqui você Esqueceu o controle Casa É só Ligar Aí o farol alto Que irá abrir O portão Aqui tá E pra lembrar Ele irá abrir apenas O seu portão Tá gente Não o portão De próximo Que tem a configuração Tá bom Por favor Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe Com seus amigos Aí